Já faz dia que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre me ver Nos meus sonhos, tá presente, não vejo a hora de atomecer Pra encontrar você, pra encontrar você Mas quando eu gosto pra ter você, o seu amor me aluno Um dia passa e eu louco pra ver, aqueles sonhos de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na linha dos gostos de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na linha dos gostos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Já faz dia que não te vejo, mas a saudade e o desejo sempre me ver Nos meus sonhos, tá presente, não vejo a hora de atomecer Pra encontrar você, pra encontrar você Mas quando eu gosto pra ter você, o seu amor me aluno Um dia passa e eu louco pra ter, aquele sonho de amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na linha dos gostos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na linha dos gostos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor Pra eu te beijar, pra eu te abraçar, sua boca na linha dos gostos de amor E a gente faz amor E a gente faz amor A gente faz amor wo